Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir o plano de girassóis, fazendo um barrado falso. Para fazer o barrado, eu gosto de colocar uma base de tinta mais líquida, então eu faço o seguinte, fiz aqui, você vai fazer assim, pega um potinho vazio desse tamanho, aí você vai colocar dentro desse potinho vazio, 3 colheres de sopa cheias de água, água mineral, tá? Aí você vai completar com rosa bebê, com a tinta, rosa bebê, você vai completar, você vai fechar bem e você vai diluir, você vai bater, você vai sentir que a tinta está bem mais líquida e com essa mistura, você vai preencher o espaço do barrado. Vamos fazer isso? Aqui tem o laço que nós já fizemos, essa parte aqui e essa parte aqui é o laço, é a fita. Aqui a gente tem a parte que é o babadinho, então nós vamos preencher essa parte com aquela mistura, que eu ensinei você a fazer, nós vamos preencher tudo. Esse pedacinho aqui não precisa, tá? Olha, você vai preencher assim, ó, deixando aquele buraquinho ali, porque esse espaço aqui é onde a gente vai recortar depois, então não precisa. E aqui em cima você vai preencher até encontrar a linha. Agora que eu preenchi toda a área, nós vamos fazer a sombra e eu vou usar um pincel número 4. Você vai pegar a cor e vai colocar, veja aqui, a linha veio, voltou, ela dobrou. Então essa parte aqui toda, ela ficou por cima dessa daqui e dessa daqui, que a gente tem aqui uma dobra, esse aqui tá em relevo. A gente, pra realçar isso, pra conseguir isso ficar tridimensional, a gente vai começar assim. Em volta desse gordo aqui, olha, você vai pôr uma pincelada de sombra. Aí, completa aqui perto da fita. Vou colocar assim, porque eu quero puxar essa tinta. Ó, eu já coloquei dois riscos aqui, esses dois riscos você vai fazer assim mais acentuados, tá? E depois você vai só puxando esse restante de tinta que ficou ali. Nessa parte aqui, você não deve fazer assim, é só em volta da linha que você vai pôr essa tinta assim de forma curva, tá? Nessa área tem que ficar, as linhas vão ficar retas, porque senão não vai parecer um franzito. Esse lado de cá, é a mesma coisa, vou colocar o escurinho aqui, cuidado pra não preencher em cima do girassol. E vou puxar, olha, aqui eu fiz curvo, vou dar uma disfarçada, aqui eu vou fazer reto, porque aqui é o franzido, que tá atrás desse retorno aqui. Onde eu coloquei as linhas retas, você tem que fazer o franzido reto. Outro detalhe, aqui em cima vai ficar mais escuro do que aqui embaixo, porque aqui o pano franziu, então faz sombra. Aqui ele tá mais aberto, então não tem tanta sombra. Você viu que eu coloquei tinta aqui, toda essa parte, porque tá por baixo disso daqui, vai ficar escurinho. Sempre que a gente tem uma coisa por cima, o de baixo escurece, ganha sombra. Alinha. Vou completar aqui um pedacinho, porque o laço tá por cima dessa dobra. Aqui a gente continua, ó, esse daqui é o gordo, esse daqui é a sombra, tá por trás. Aqui as duas linhas, é o lugar dos dois franzidos. Aqui tudo escurinho, porque o girassol tá fazendo sombra no pano. Aqui sempre reto. Aqui curvo, porque eu tenho a linha, essa tá por cima, então aqui vai ficar escurinho. E aqui, a última parte negativa. Curvo, coloco tinta ali em cima e reto. Vou acertar um pouquinho esses dois pra fazer o franzido. Você viu que a bainha aqui já tá pronta, tá? Desse lado, ó, já tá costurado. E embaixo não fiz, não fiz, porque a gente vai passar termolino e vai recortar. Tá, agora que a gente fez a parte negativa, a gente vai trabalhar a parte positiva, que é o que tá por cima. Quem tá por cima, fica com luz. Dos dois lados tá por cima. O que que a gente faz? A gente joga um pouquinho da sombra aqui em cima e a gente vai puxar aqui no meio. Ó, agora eu vou fazer abrindo, eu não vou fazer reto, porque esse paninho se franziu aqui e abriu pros dois lados. Mas eu vou tomar o cuidado pra não chegar ali, ali tem que ficar clarinho. O do meio um pouquinho mais comprido e os riscos dos lados um pouquinho mais curto. limpo o pincel, mas não chego aqui embaixo e nem invado essa área. Esse daqui também vai um pouquinho aqui pelo meio. Vou pôr um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Aqui tem que ficar clarinho e aqui tem que ficar clarinho. E esse é a mesma coisa. A folha pegou um pontinho aqui, mas não faz mal. Ó, puxo o do meio mais tinta, mais comprido. Vou esfumaçando e puxando. Aqui tem que ficar com uma linha. E não chego ali. Agora a gente volta. Pra resolver essa parte aqui de baixo. Olha, a gente tem uma linha e outra linha e outra linha. Essa é a última onde a gente vai recortar. Essa parte tá por cima dessa. Então, aqui tem sombra. Desse ponto até esse ponto. Dou uma disfarçada. Agora eu tenho mais uma linha que também tem sombra. Olha como vai ficar. Luz, sombra, luz, sombra, luz. A gente tem uma sequência. Nesse espaço tem que ficar uma sombra e uma luz. Então, aqui vai a sombra. Sumiu. E aqui vai a outra sombra. Sumiu. Aqui ficou mais claro do que aqui. Invadiu um pouco o espaço aqui. Tá. Todos esses espaços a gente vai fazer a mesma coisa. Agora que a gente já preencheu, já fez a sombra, nós vamos fazer a luz com o branco. O branco puro do jeito que veio no potinho, sem colocar água. Você vai pegar a tinta e vai começar aqui. Nós vamos fazer uma luz nesse gordo. Você vai colocar aqui e vai puxar desse lado na divisão. A gente tem que fazer um contraste. Sombra e luz. E entre os dois há uma linha. Sumaceia a sombra pra lá e a luz pra cá. Viu que vai ficar uma linha bem acentuada. Aqui também. Olha, eu sempre começo aqui de baixo. Porque aqui pode ficar o excesso da tinta. Ali em cima não pode, porque ali é a luz. Agora, aqui é só uma pontinha que vai levar essa luz. Ó, só esse pedacinho. Aqui é só esse pedaço. Não deixe linha dos dois lados. Dê a pincelada e limpe o pincel pro lado. Olha, aqui ó. Vou dar uma pincelada. E vou limpar o pincel pra cá. Tá vendo? Eu faço sumir esse branco pra dentro. Aqui é a mesma coisa. Dou a pincelada. E vou fazer... Olha, aqui ficou uma linha pra dentro. Não pode. Tem que disfarçar. Olha só. Pronto. Nós iluminamos. Se você quiser, você pode ainda fazer assim, ó. Peguei um pouquinho de tinta. Nesses intervalos, a gente coloca uma pincelada assim. Pra cima ou pra baixo? Pra cima ou pra baixo? Ó, no intervalo onde tem só o rosa bebê. Não coloque em cima da sombra. Porque o branco é a luz. Aqui no meio também a gente pode colocar um pouquinho. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Essa parte, a gente vai esperar secar um pouquinho. Pra gente fazer só a bordinha aqui embaixo. Enquanto isso, eu vou preencher a fita com o azul caribe. E vou fazer um pouquinho dessa sombra, o violeta cobalto. Que é a cor que a gente usou aqui pra fazer o laço. Vou preencher a fita aqui e aqui. A sombra com um pouquinho do violeta, só no espaço onde tá por trás. E nesse sentido. Aqui também. Nesse sentido. Agora a gente vai fazer um detalhe com o pincel zero e eu vou colocar o violeta. Vou pegar a tinta e vou fazer assim. Vou fazer cinco. Cinco risquinhos gordinhos que vão parecer florzinhas. Se você quiser fazer com carimbo, um carimbinho, pode fazer. Aqui a gente tem uma dobra, tá? Então você não deve fazer... Sempre que tiver uma dobra, você não deve fazer a florzinha inteira passando na área de sombra e na área de luz. E outra coisa, eu não preciso deixar todas completas. Você pode deixar uma assim, ó, pela metade. Vou encher de florzinhas. Aqui dentro não, porque aqui é o avesso da fita. Eu vou colocar aqui e aqui e nas duas pontas. Violeta e cobalto. Agora que eu enchi de florzinhas aqui a parte da fita, eu vou pegar o branco. Com o pincel zero também. E vou fazer uma luz na florzinha. Não é difícil não. E o serviço vale a pena. De um ladinho, você vai pôr um risquinho menor do que a pétala que você fez. Vou fazer a costura, porque essa fita foi costurada aqui. Então a gente quer dar essa ideia. Então a gente faz assim, ó. A gente faz uns pontinhos. Só um pontinho mesmo. De costura. Dos dois lados. Vou fazer isso na fita. Aqui do laço não precisa fazer. Porque aqui não vai ter costura. É só nessas duas partes. Agora que eu já costurei a fita, vou fazer o último acabamento. Que é isso aqui. Pincel dois. Tinta branca. Grossa. Normal. Pego bem de pé. E nós vamos fazer aqui uma linha. Agora é uma linha mais grossa. Veja que eu ponho toda a largura do pincel. Pode passar bem em cima do risco. Quando chegar aqui, faça a curva. Quando chegar aqui, faça a curva. Aí você já vai estar aqui nessa área de luz. Faça toda essa borda aqui. Aqui, faça a curva. Gira o pincel. Dá uma arrematadinha aqui no cantinho. Aqui, ó. Tem que fazer a curva. Não puxe assim, esfumaçando. Não, deixe o pincel gordinho de tinta. E deixe essa tinta bem certinho em cima da linha. Olha, não deixe arrepiado. Vai girando o pincel. Aqui, não posso passar por cima do galho, tá? Porque o galho tá por cima de tudo isso. Então é só essa pontinha. Esse cantinho, olha. Faça isso aqui, ó. Dá uma puxadinha assim. Dá uma disfarçada. Assim, você vai chegar até o final. A pintura, eu finalizei. Agora, você vai esperar secar. Você vai passar a termolina. E depois, você vai recortar essa parte. Se você, depois de seco, perceber, ah, aqui ficou muito claro, aqui ficou muito escuro, você ainda pode retocar inteira a pintura. Você pode clarear as folhas ou você pode escurecer. Aqui você pode fazer também acabamento de novo. A gente chama isso de maquiagem. Depois que termina, você olha. O que você não gostou, você retoca. Eu gostei do meu. Espero que você também goste. E aproveite bastante essa ideia. Esse barrado você pode colocar com outras cores, em outros arranjos. Eu espero que você goste. Pratique e faça sucesso com ele. Pratique e faça sucesso com ele.